Então galera, estou aqui mais ou menos com a lampadazinha já na posição, porque eu estou vendo que é bem complicado esses contatozinhos aqui, eles não tem um V, um V que tem no original, e aí na hora que você encaixa e gira, ele prende, mas ele, primeiro que é muito ele prender, e quando ele prende ele não pega muito, ó, cadê? Vou ver se eu consigo, ó, ligou, tá vendo? Só que ele não está, ele não está muito firme no soquete, eu vou tentar dar uma apertadinha naquele metalzinho lá, e colocar de novo. Então galera, eu dei uma apertadinha de leve no contato aqui, né, eu dei uma apertadinha aqui com a mão de leve na outra lâmpada, já coloquei do lado de cá, agora eu vou colocar do lado de cá. Então galera, bora botar o outro lado aqui agora, mesmo processo, um pouquinho mais chato, tem que jogar o controle do ar-condicionado tudo para o lado, senão não dá para meter a mão aqui. E aí beleza, o detalhe é o seguinte, como é LED, mesmo que não fosse LED, você tem que estar com as duas encaixadas no lugar para poder acender, tá? Senão você não vai conseguir testar. Quando eu coloquei essa aqui, a velha estava do lado de cá ainda, e aí eu troquei, agora está aqui as duas velhaquinhas, e é isso. E aí galera, está aí as lâmpadas trocadas, eu vou ver agora na água do rádio, e quem sabe a gente vai ter mais vídeos aí no canal. Beleza? Um abraço, até.